É o baile dos vigaristas tocando no paredão Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do Poe é ele que mais Então aperta o play, deixa a música rolar Aquecimento pra elas que gostam de balançar Balança sem parar, bota o bumbum pra trabalhar Balança sem parar, bota o bumbum pra trabalhar Aquece, aquece, aquece pra dançar Aquece, aquece, aquece pra dançar Aquece, aquece, aquece pra dançar Não fica parado, levanta no lugar Balança sem parar, bota o bumbum pra trabalhar Então aperta o play, deixa a música rolar Aquecimento pra elas que gostam de balançar Balançar sem parar, bota o bumbum pra trabalhar Balançar sem parar, bota o bumbum pra trabalhar Aquece, aquece, aquece e vai dançar Aquece, aquece, aquece e vai dançar Aquece, aquece, aquece e vai dançar Não fica parado, levanta do lugar Balançar sem parar, bota o bumbum pra trabalhar Balançar sem parar, bota o bumbum pra trabalhar É o baile dos vigaristas tocando no paredão